Entra como se tivesse, vamos cantar, né? Não fale de Cristo, você não tem visto, começa a dar teus caminhos, eu nem assisto. Malador, pecador, pesquisa ao céu. Não coloco. Não coloco. Não coloco um velho como amado pelo na cama, não reclamo. Estão na lama? Não. Que costoso? Ah, supo deu na altura, pra lá tudo. A cara de carro. Para de calor Para de calor O que é mal pra mim? Para de calor Para de calor O que é mal pra mim? Para de calor O que é mal pra mim? Para de calor O que é mal pra mim? Para de calor O que é mal pra mim? 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 O que é mal pra mim?